o vales Santos Tramandino lhe mandou 50 reais que isso cara o caralho viada ficou até sem graça 50 mané como é que o caralho gente o Santos mandou 50 agora ele tinha mandado 30 antes tinha mandado mais 20 mano a maior bem grandão na tela mas né caralho bugou me a barra de tarefa aí tem mais um já mais um abre B.A.M da capa cara é a galera ele mesmo para cima de um dono no aula Tem um liga, base deles aqui ó, dentro do bomb, base deles aí, tá no meio e tem dois dentro do bomb, eu acho, do bombear, base em um, aí um, aí mais um, que pariu, não era pra abrir aqui não, velho, a champanhe quem mancou cabeça branca, aqui novinha na hora da selfie, o dono da lancha nunca aparece, acho que um 4-4 pode elevar o nível do player, com certeza, mano, se o player não for lento e burro jogando, já leva assim, rei, vamos lá, em cima da caixa, em cima da caixa que ele tá aí na torre aí, ó, tá em cima da caixa, aquela caixinha lá da base deles lá, é você aí, tá, mano, é você aí, tá, A C4 tá aqui e meio. A C4 tá aqui e meio. Aham, tu veio mirado aqui, né? Ele veio mirado ali, gente, ele veio, ele veio, o que tu é a melhor de tu ser bumbum, mas começar a dar, né? A C4 tá aqui, ó, o que que ela acha, mano, ela não achar nada não. Ah, eu tô comendo, mas não ficou. Ah, tô comendo. Não é daqui, gente. Tem meio. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. É... Piada do tomate. Dois tomates andando na calçada. Um tomate olhou pro... Não. Dois tomates andando na rua. Daí, um tomate olhou pro outro e falou, ó, o carro vindo. Aí o outro virou e falou, onde? Essa é a piada. Por aí que eu vou mirar, conecte a board. Um dash point. Ver até onde ele vai. Morreu. Ele ia matar alguém do time e os caras iam atirar comigo. Por isso eu matei. Pô, mano. O cara tomou uma voadora aqui, carpalho. Faz aí. Eu já... Eu já passo dica do jogo. Aí eu passo dica de culinária. Passo dica pra como? Pra... Pra agradar a morena. Pô, é... É até piada, viada. Aí não tem condição mesmo. É só fazer igual, mas ele já faz. É, ó. Pega do Google e conta na praça nossa. O que aconteceu quando o policial se olhou no espelho? Ele se viu. Ele se viu. Olha aí, ó. Vai falar que vocês não riram dessas. Eu acho que riram. Por quê? Porque vocês já mandaram o Donate falando essa piada pra mim. É uma coisa... Ah, qual que é o queijo que é pra mesa inteira. Ah, o queijo pra mesão. Tá ligado? Vocês falam das minhas piadas ruim, mas vocês conseguem ser pior que eu. Pior que é se eu rir. Ah, não, mané. Na moral, gente. Vocês é tudo esquizofrênico. Olha as piadas que vocês riam, cara. Pô, essa piada ruim, cara. Piada de tio de churrasco do caralho, mané. Como é que vocês dão risada disso, cara? Dá pra fazer esse nome da piada? Dá, mané. No barzinho da esquina. Barzinho do Seu Luiz. Coneca ele não. Coneca. Ponte, agora ele virou M4. Ele virou M4. Com meuu, coneca. M4. Fala a frase de crossfair que serve pra ser dita no sexo. novinha você não é c4 novinha você não é c4 mas eu quero pregar o dedo no seu botão e o que eu quero plantar não vai ser o defuse nem no bonde vai ser o meu fuzil sem silenciador caralho aí na moral filha minha eu acho que me jogaram não é fio eu acho que não vai pode mané pode Tchau, tchau. Tchau, tchau.